Bom dia a todos novamente, estamos iniciando a ATPC, mais um ATPC da nossa diretoria da região de Itapcirica da Serra, ATPC de Matemática e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Vocês estão vendo o PPT direitinho? Eu estou vendo pelo celular também. Sim. Aí o ATPC do dia 8 de setembro de 2021, os formadores, aqui a nossa equipe do Núcleo Pedagógico, a nossa diretora Maria Eugênia, eu sou Veridiana, Veridiana Josefa de Araújo, eu achei legal a Eliane me chamar de Josefa, o nome da minha mãe, eu falava para os alunos me chamarem de Josefa para parecer mais rígida, mas não adiantava, eles me chamavam de Veri. A PC dele, e o senhor? O senhor é Josefa, não é Josefina? Imagina, agora que eu vi aqui, eu falei, Josefa e Josefina. É, Josefa, foi isso mesmo, podia ser Josefina também. Aí eu falava para os alunos, é Josefa, aí eles, é Veri. Não tinha jeito. Aí a Maria Isabel também, a nossa PCNP de Geografia, o Reginaldo, o famosinho, né? O nosso PCNP de Filosofia, a nossa Luciana, do PCNP de Língua Estrangeira, o inglês. A nossa Renata, PCNP de Língua Portuguesa. E o Wagner, PCNP de Arte, quem faz a edição dos vídeos para vocês, para a gente colocar no YouTube. Então, os objetivos da TPC de hoje, é dialogar sobre as competências socioemocionais, interagir sobre o semestre de vocês, como foi que ela aconteceu, agradecer a parceria e o empenho e a dedicação de todos os professores. Então, o tema, como eu falei aqui nos objetivos, nós vamos falar das competências socioemocionais. O barulho está atrapalhando vocês escutarem? Não, não. Para mim, não. Obrigada. E assim que eu for vendo os microfones abertos aqui também, eu vou fechando. Vou falar logo para vocês, né, que eu vou fechando. Então, eu vou parar de compartilhar aqui um pouco a tela, porque eu quero também falar com vocês de duas coisas. O Cuco e a... Eu quero falar de vocês, com vocês, do que foi da... Corrupida de Ciências. Eu sei que vocês estão próximos das férias, e aí nós temos as inscrições aí para a Olimpíada Nacional de Ciências. As inscrições vão até o dia 18. Eu sei que tem escolas que já se inscreveram. Por que que eu falo sempre das Olimpíadas? Eu gosto das Olimpíadas, porque as Olimpíadas não são só para os alunos, mas para a gente também. A Olimpíada de Ciências, ela não tem muito prêmio para o professor, mas ela tem, você ganha um certificado de 40 horas, e essas coisas sempre entram no nosso currículo, né? E os alunos, gente, essa semana, esses dias, a gente teve uma formação da UBMEP, todo aluno, a máscara... Como eu estou no núcleo, eu não vou poder tirar a máscara, tá, gente? Todo aluno medalhista nas Olimpíadas de Ciências, de uma Olimpíada Científica, ele pode se inscrever, quando ele for para a graduação, na Bolsa TIM. E aí, se ele foi medalhista desde lá do sexto ano, qualquer... do sexto ano até o terceiro ano, ele pode ter sido medalhista em qualquer uma Olimpíada Científica, seja ela de Ciências, de Astronomia, de Matemática, de Física. Se ele ganhou uma medalha alguma vez na vida, ele pode se inscrever na Bolsa TIM e ganhar uma Bolsa de 48 meses de R$ 1.200,00 para que ele possa concluir a sua graduação. Isso para os alunos de baixa renda. Então, nós temos com essas Olimpíadas, hoje em dia, bastante incentivos para os alunos, né? Algumas universidades, para os primeiros lugares, eles dão vaga para os alunos e eles nem precisam participar de vestibular. A outra coisa que eu queria falar com vocês é do Cuco. A competição de conhecimentos da USP também está aberta. Depois eu vou colocar o link para vocês no chat. A competição de conhecimento da USP está com inscrições abertas. Até o dia 18 de agosto. Os professores também podem se inscrever. Os professores já ganham uma camiseta. Foi aí o link do Cuco, para vocês se inscreverem. Os professores também podem se inscrever como professor colaborador. E aí ele ganha uma camiseta que a USP vai mandar. Você escolhe lá o tamanho da sua camiseta que você usa. E a USP vai mandar para você essa camiseta. E também tem uma parte muito legal que os professores que se inscrevem, eles também têm uma verba disponibilizada para os prêmios dos professores, que é 150 mil, destinados em prêmios. E os alunos, as escolas concorrem a 100 mil. Só que aí esse 100 mil é dividido entre as melhores escolas. Mas isso é incentivo para a gente, também é coisa que vai para o currículo. Os alunos do ensino médio que participam, do primeiro até o segundo ano, eles concorrem medalha, né? De primeiro lugar e segundo lugar. E o terceiro ano, dependendo da posição que ele te acha, que é até a quinta. Mas é por região também, viu gente? São várias vagas. E os alunos, eles têm a vaga garantida na USP. Então, esse aqui é para o aluno, né? São incentivos para os nossos alunos da escola pública, para que ele evolua. E eu achei muito legal essas propostas e eu queria compartilhar com vocês. Sobre a UBMEP, eu tinha falado no grupo, a UBMEP também, além de incentivo para os alunos, também tem incentivo para os professores, tá? Ah, eu escutei, eu vi aqui a pergunta do Armando. Essa bolsa tinha, é para quais universidades? A bolsa tinha, é uma bolsa pela CAPES, que o aluno vai lá e se inscreve, por ele estar em uma universidade pública, né? É a preferência que ele esteja em uma universidade pública. E aí a CAPES vai analisar o histórico dele, as condições de vida dele, né? E ele libera a bolsa para ele por 48 meses. E aí essa bolsa é destinada aos alunos de baixa renda, mas que foram medalhistas em alguma Olimpíada Científica na vida. Pode ter sido qualquer uma, mas aí eles têm direito, tá bom? Então, continuando. Hoje a nossa TPC é sobre as competências socioemocionais. Desculpa, é que eu estava mexendo aqui, ativando o mudo. O que são essas competências socioemocionais? As competências socioemocionais, para as competências socioemocionais, eu peguei a definição de acordo com a BNCC. Como ela aparece agora na BNCC, nós também vamos começar, né? A trabalhar essas competências. Vamos começar? Não, já estávamos trabalhando. Começamos a trabalhar essas competências de sala de aula. E como vamos trabalhar essa competência socioemocional? E trabalhar do professor junto. Então, segundo a BNCC, as competências socioemocionais tratam-se de uma mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana. Somos seres formados a partir de nossas experiências com valores múltiplos e moldados a partir de contextos únicos. É essa construção que direciona nossas atitudes, nossas tomadas de decisões e nossas escolhas ao longo da vida. Então, eu não vou falar fantástico, porque da outra vez que eu falei fantástico de alguma coisa eu fui criticada, mas essa definição da BNCC é muito rica e muito completa. E eu realmente achei muito legal essa definição das competências socioemocionais. porque elas misturam não só os conhecimentos que temos na escola. É a questão do saber e do ser junto, ligados. Então, é toda aquela construção de uma vida. As atitudes e valores que nós temos é o que direciona nossas unidades. Então, elas estão relacionadas da maneira como eu lido com as minhas emoções. E essas emoções interferem diretamente na minha relação comigo mesmo e com o outro. Se essas competências socioemocionais não estiverem bem estabelecidas, se elas estiverem fragilizadas, essas nossas relações nos atrapalham. E aí, acabam atrapalhando a gente ao longo do tempo. Por que falar dessas competências? É assim, se a gente não está bem com a gente mesmo, então a gente não vai estar bem para com o aluno e nem com o ensino. E também vai ficar mais difícil o nosso trabalho. Então, de acordo com a interpretação que eu fiz dessa definição, de acordo com a BNCC, eu estou sem ar por causa da máscara. Então, as competências socioemocionais elas devem ser trabalhadas, mas elas também têm que ser trabalhadas por nós, para que nós estejamos bem. Cuidar da gente, né? E cuidar da gente é cuidar da nossa cabeça, das nossas atitudes, das nossas decisões, e todas elas voltadas por esse bem-estar. Então, se as nossas competências não estão bem estabilizadas, bem estabelecidas, as nossas relações, principalmente a gente que trabalha com gente, vão ser fragilizadas, né? Elas estarão fragilizadas. Um exemplo disso, quando nós temos lá aquele aluninho que só vê o lado ruim da vida, e aí ele não consegue ver as coisas boas que ele fez, que ele viveu, e que ele está fazendo. Então, é que essa competência socioemocional dele está fragilizada, e a autoestima está baixa. E ao mesmo tempo, que às vezes a autoestima está baixa, tem aquele que já tem a autoestima elevada demais, e aí também as relações com o outro passam a ser, como eu falei, fragilizada, né? Dificuldade. Estou gaguejando, povo, desculpa. Então, nunca vai poder ser o menos ou o mais. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Eu tenho que me encontrar com o meu eu. Então, essas competências socioemocionais aqui, de acordo com a BNCC, ela também fala da educação integral, né? Não da educação integral, não estou falando da escola do tempo integral, mas da pessoa como um todo. Então, se conhecer e querer mudar também faz parte disso. E eu falo aqui, a gente tem essa competência para ser trabalhada com os alunos, mas é também importante que trabalhemos isso para que ficamos bem. E encontrar o equilíbrio entre o mais e o mesmo, o mais e o menos, é muito difícil. Uma vez que essas habilidades têm que estarem em equilíbrio com a gente e bem estabelecidas com o que a gente quer. Quando essas habilidades estão bem definidas, as nossas ações têm cada vez mais sucesso, né? E esse sucesso vai potencializando e a autoestima vai melhorando. Quando elas não estão bem estabelecidas, aí vem o insucesso, a pessoa vai se fragilizando e a autoestima vai baixando. Resumindo, pela interpretação que eu fiz, é uma frase que eu gosto de falar muito sempre, que pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. Pessoas infelizes acabam tornando outras pessoas infelizes. E, continuando, para também, né? Eu passei a semana inteira, estou falando demais, mas daqui a pouco eu quero escutar vocês. Eu passei muito pensando numa música que faz um pouco de relação com isso e depende da nossa interpretação. Alguém aí já deve te conhecer. Daqui a pouco eu vou passar para vocês. Que fala assim, permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não o melhor figurante. que nem deviam estar aqui. Que nem deviam estar aqui. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz. Sabe o que resta de nós ao vos passeando por aí. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir à sobrevivência. É roubar um pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer de nós sumir. Então, muitas vezes, a gente, quando está na sala de aula, a gente deixa o que é ruim falar mais alto. E aí a gente não observa o que aconteceu de bom. E eu gosto muito disso. Vou passar outra parte para vocês que eu tirei dessa música. Alguém já identificou que música é? Porque a gente conseguiu ultrapassar o obstáculo muito grande do ano passado para cá. Então, não podemos deixar que as coisas ruins que ficaram nessa fase falem pela gente ou nos resumam a isso. E aí vem essa parte que acho que agora vocês vão saber mais. Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte. porque, apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Eu tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim, já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Alguém conhece? Alguém quer falar? É Belchior. Belchior. E Belchior. Quem falou? Neto. Obrigada, Neto. E essa parte anterior também faz parte de uma música que usaram o Belchior e juntaram com o pensamento, não sei se vocês assistiram o filme Amarelo, do Emicida, que fala da realidade da periferia dos nossos alunos e a questão da superação. E eu achei, eu vou falar bem, eu achei mesmo porque apesar de toda a literatura que tem aqui, a BNCC, a música, mas eu achei que essas partes dessa música caíram muito bem com essa parte da definição do que são as competências socioemocionais. Pronto, o que vocês acharam? Depois, quem não assistiu, assista o Emicida Amarelo. É muito interessante. O tempo todo, enquanto a gente assiste, a gente pensa na nossa realidade quando... Na nossa. Eu pensei na minha realidade quando... Na época deles, na época que eu estava na escola, na realidade que hoje eles vivem, né? E quando a gente fala das competências socioemocionais, a gente acaba tratando da cabeça deles e da gente também. É... Oi, pode falar. É... Esse filme tem na Netflix? Tem na Netflix. Ele está na Netflix. Chama Amarelo. É Amarelo do Emicida. Obrigada. Eu pensei que era Amarelo. É mole. É amarelo mesmo. Eu pensei que é Amarelo. Elô devia ser uma menininha. É um trocadilho também. É, tem. É isso que eu ia falar, né? Tem o Amarelo em Elo. Amarelo. Tem um trocadilho, né? E é um filme muito inteligente e muito legal de ter assistido. Nossa, uma palavra ou várias interpretações, né? Isso é muito louco. É muito louco. É igual aquela... A definição das competências socioemocionais de acordo com a BNCC. É essa coisa. É muito louco, Eliane. Muito legal. E aí, eu até... Eu gosto muito dessa parte porque nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, a parte que ele fala que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Quando ele fala isso, eu penso que o professor que nós éramos antes da pandemia morreu. Morreu e hoje nós temos... Somos outros porque conseguimos superar os obstáculos que vieram junto com a pandemia. Tivemos que nos reinventar e conseguimos dar o recado. Então, quando ele fala assim... Ele fala... Não é mano, eu esqueço, né? Porque ele fala maloqueiro, maloqueira, eu peço. Então, professor, professora, levanta a cabeça, enxuga essas lágrimas. Porque eu acho sim que nós podemos ser donos de vaidade por conseguir superar sempre os obstáculos. E sem a gente, sem o professor, a educação não é possível. Sem o professor e sem o aluno. A Eliane e a Josi estão com a mão levantada, podem me falar, por favor? Essa música, Veri, quanto tempo já tem? Você sabe, mais ou menos? Mais ou menos, Né, Ednaldo? É nova, nova. É, era nova. A parte do pelo pior que ele fala que o ano passado eu morri, esse ano eu não morro, tenho chorado demais, já é antiga. aí o Emicida veio e como fala, remasterizou, reescreveu, né, em cima. Ele fez o remake da letra, porque essa música é do Be Kiorg, Dand Be Kiorg. Isso, Jonathan, e ele incluiu coisas na letra, como aquela parte que eu falei para vocês que não deixe que as mazelas, né, nos definam. eu vou colocar aqui de novo para o PT. Tem várias partes, então, essa parte que ele coloca aqui, eu penso muito na gente quando eu vejo isso. Deveria. Oi. A data do lançamento da música do Be Kiorg é de 1976. Eita. Eu falei que era antiga. É antiga, Jonathan, é antiga, Jonathan, mas o que eu estou falando para você é que o Emicida aproveitou a música do Be Kiorg, tanto que está lá no final, na bibliografia, tá bom, nas referências. Ele pegou a música do Be Kiorg e criou uma outra versão em cima, mas foi uma construção conjunta, que o Be Kiorg também aparece nessa nova construção. Josi, a Josi está com a mão levantada. Não, eu já falei, agora eu vou abaixar. Tá, obrigada. Eliane, você falou? Ainda não. Não, Josefa, eu só ia fazer um comentário em cima do que você falou, que os professores se reinventaram, se reestruturaram, aprenderam coisas do dia para a noite e tudo isso foi muito bom para nós que serviu de carga, né? Só que nós, o que nós enfrentamos nesse, o ano passado e na metade deste ano, não foi só o nosso desafio, mas foi os ataques. Eu vou falar por mim, eu sofria muito ataque de paz que quando eu ligava para a busca ativa me ignorava, desligava o telefone na minha cara, falava desaforo, eu falei, nossa, além da gente ter que trabalhar com o nosso, né, ser professora, ensinar, ainda tem que trabalhar com os ataques que recebe de paz. Muitos foram carinhosos e muitos também judiaram muito de nós nesses meses todos. Era isso que eu ia completar, que nós tivemos que trabalhar em duas frentes, enfrentar e combater em duas frentes, né? Uma, de ensinar remotamente, online, né? E a outra, de lidar com seres humanos que também estão desesperados e quando um professor liga, um professor fala alguma coisa, vem para cima do professor. Eu sei que a culpa não é nossa, mas eles também estão em desespero, né? Então, foi complicado trabalhar esses dois lados. Foi só isso. Obrigada, Eliane. Exatamente. É muito interessante você falar isso porque eu converso aqui com a minha amiga muito sábia e linda, a Renata, e ela fala quando a pessoa te ataca, quem precisa de ajuda não sou eu que estou sendo atacado, e sim aquela pessoa que está me atacando, né? Talvez ela tenta se sentir melhor atacando a pessoa, mas ela não percebe que é ela que está precisando de ajuda. É verdade. eu tentei trabalhar o tempo todo desta forma, pensando, não, é os pais que estão com problema e eu sei que eles estão, né? Eu, mesmo sem saber como lidar, eu fui nessa linha também. sim. Sim. O Jono, quem mais está? Eliane, obrigada, Eliane. O Jono, está aí o Neto, está com a mão levantada. Olá. Por favor, eu peço, tá meninos, que vocês falem dois minutos, cada um. Não, eu só queria cumprimentar esses ataques aí que a colega falou. ela é, na verdade, fruto e produto cultural na qual a educação nunca foram levadas a sério. Então, esse é o fruto de um processo cultural na qual a educação nunca foi realmente levada a sério. e assim, quando eu vejo esses relatos, eu vejo que a gente está preso num contexto de precarização muito grande e isso é resultado de vários anos. O que a pandemia fez, na verdade, entre outras coisas, foi jogar uma luz, jogar uma lente de aumento em cima daquelas condições que já existiam, mas que muitas vezes elas não se tornavam tão evidentes, não se tornavam tão palatáveis. agora a gente está vendo o resultado da falta de investimento, da falta de valorização e até da visão que a sociedade tem em relação ao professor. É claro que eu também não posso generalizar e falar que todos são assim, mas a grande maioria vê o professor e não só o professor, o funcionário público em geral, com uma visão muito negativa e isso aí é resultado e fruto de vários fatores de um processo histórico-cultural muito ruim. Então, eu sou mais ou menos como becquiori que vai perdendo o otimismo à medida que vai caminhando pela rua e eu falo isso com uma pesquisa muito grande porque tudo isso que está acontecendo hoje é resultado do que já vinha acontecendo antes. A pandemia só jogou uma luz em cima daquilo que já existia. Ela serviu de lente de aumento, na verdade. Obrigada. Jonathan, isso tudo que você falou, eu até passei o slide porque essa parte aqui é a parte nova na música. Isso que você falou eu acho que cai bem nessa frase aqui, que isso é sobrevivência me resumir a sobrevivência. E também quando eu peguei essa música eu lembrei de você e quando a gente falou das competências, quando eu estava lendo a definição das competências socioemocionais, eu lembrei de você no ATPC falando que devemos formar um aluno crítico. O aluno que a gente quer formar é exatamente o aluno que reflete a gente. Não tem jeito. Tem até Valon que nos próximos capítulos falam disso. É assim, o aluno que a gente quer formar representa o que nós somos. E também sobre isso que você falou eu gosto muito dessa parte que eu também falava não deixar que as mazelas nos definam. Isso é um crime. Então, se a educação está ruim eu sei que é difícil eu sei que é que nem ele falou a gente já tem sangrado demais mas a gente não pode desistir. E a escola pública a nossa escola é um espaço de liberdade para os alunos. É um espaço onde ele tem para crescer. Então, a gente não pode querer tirar da gente. Então, a gente não pode deixar de acreditar e não pode deixar de lutar por isso. E uma vez que a gente faz isso a gente também está evoluindo. E aí o Neto obrigado, Jonathan. O Neto está com a mão levantada. Neto? Bem, bom dia oficialmente a todos. Bom dia. vamos aqui na própria música do meu pior. Ela tem 45 anos essa música. Ela é atualista. Como aquela outra também, né? Sou apenas um rapaz latino-americano sem nenhum dinheiro no banco. Não sei se contar vocês aí, mas a minha também vai por aí. Então, a gente vem discutindo aí as habilidades socioemocionais que é importante. e Jonas já colocou aí uma questão que é importante e eu quero ressaltar tentando ser bem explícito no que eu analiso e que acredito nesse processo educacional do qual nós fazemos parte nesse presente momento. Nós somos herança de toda uma questão aí até ditatorial mesmo que foi implantada numa sala de aula. certo? O professor é bem diferente do que eu sou hoje. Apesar que eu creio que o meu professor deu o melhor dele naquele momento para que eu pudesse estar aqui hoje, né? E aí, tantos outros aí. E é um questionamento que eu sempre fiz com meus pares é isso. Porque quando eu estou em alguma manifestação reivindicando questões sobre políticas educacionais por que será que o policial que está ali na tropa de choque ele não desobedece a ordem apesar dele ser aquartelado, né? Para obedecer uma ordem e às vezes sem questionar. Mas alguns tipos de de ordem são feitas para desobedecer. e nós viemos e herdamos um modelo onde a gente não permite que o aluno desobedeça em nada. Onde nós somos praticamente donos da razão em tudo, tá? Estou generalizando, é claro. Tá bom? E aí a gente constrói o quê? Essa parede aí onde esse pai e essa mãe que vieram também já desse processo todo ele não vai enxergar o professor como alguém que quer auxiliar, né? Eu lamento aí pela minha amiga aí que fez a fala e tantos outros que passaram por isso também. E ele vai enxergar a gente como mais um dos obstáculos nesse momento. De tantos, né? De tantos obstáculos. Primeiro em se manter vivo, literalmente. E aí vem todos esses outros aí na representatividade do professor, certo? E temos mais uma questão aí, Viridiana, que é muito importante. Nós estamos falando do sócio emocional, mas ninguém pode dar o que não tem, certo? Nós estamos aí tentando, né, colocar essas habilidades em prática, essas competências em prática para os nossos alunos. Parabéns a todos que estão no empenho dessa busca, mas ninguém pode dar o que não tem. e nós temos sem querer a síndrome de super-herói. Ela vem sobre nós. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer e tem hora que você não pode fazer se você não tem. E eu não estou falando de nós aqui como pessoas, mas estou falando de uma instituição educacional do Estado de São Paulo. Eu não vejo a habilidade sócio-emocional do professor sendo desenvolvida. eu não vejo nenhum amparo psicológico do professor. Não vejo. Nós não temos isso. Muito menos até na psiquiatria quando você é mandado para lá, né? Só te enfio remédios para você segurar e poder dormir mais uma noitinha de sono na base de remédio. Mas ninguém faz aquela terapia de ouvir ou professor, ouvir mesmo. Ouvir. O que nós fazemos aqui é o que o calendário manda. Inclusive aqui nessas reuniões que eu sei que todo mundo com muita vontade, vocês com muita vontade. Mas a gente sabe que isso ainda não representa o que o professor precisa. E o Belchior ele é atualíssimo. Ele é atualíssimo. E tem tantas outras músicas que é uma reflexão profunda. E para quem não sabe o Belchior ele já faleceu, né? E um pouco antes dele ter esse momento aí teve até um lance aqui no Brasil que o Belchior sumiu. Quando foram procurar o Belchior o Belchior estava morando no iglu. No iglu com uma gatinha da hora que ele arrumou e sendo feliz. Ele fugiu dessa sociedade onde é só cobranças e posições, né? Foi uma escolha que ele fez. Morreu, acho que há uns três anos atrás ou quatro anos atrás. E se a gente quer ouvir o que um poeta fala nós também precisamos colocar atenção em como da maneira que ele viveu. O Belchior ele rompeu de uma maneira com essa sociedade claro com uma boa grana no bolso também saiu devendo uma grana para todo mundo aí e arrumou uma gatinha e foi viver um grande amor. Parabéns para ele espero que todos nós possamos viver assim. Também cortou do Jonathan está cortando o som de vocês agora. É, eu entendo. Obrigada Neto pela sua contribuição obrigada Jonathan eu vou dar continuidade porque daqui a pouco tem o João que vai apresentar a parte do Valon para vocês se ele conseguir sair do conselho e aí voltando Neto você só não cortou de vez né obrigado por essa contribuição depois a gente continua Ah, você desligou? É, você me deu a minha fala Obrigada viu Então aí nessas competências que a gente baseadas lá na BNCC elas são divididas em cinco macro competências e dividida e essas cinco macro competências geram outras 17 competências Então é muito importante isso que Neto falou Ah, e tem o chat antes de falar isso aqui eu quero falar do chat a Verônica escreveu a Edna escreveu Edna foi até você que escreveu que o meu som está muito baixo né O Reginaldo está respondendo vocês está no chat alguns e os que eu for vendo eu vou falar também a Verônica escreveu que devemos orar devemos ser compreensivos e orar para abrandar e acalmar os mais desequilibrados neste momento difíceis a Suzane disse que a interconexão está caindo toda hora a Luciana falou falou tudo Edna parecida isso é bem verdade só enfio remédios e ainda julgam o fato de ser grupo de risco e está trabalhando no remoto essas são dificuldades mesmo que eu sei que vocês estão passando que é difícil que a gente está passando isso serve para todo mundo pelo contrário no ano passado fomos humilhados pelo gestor da escola sem nos amparar com nossas emoções e sofrimentos isso é bem triste estou até dando uma carinha de triste quando uma pessoa faz isso significa que ela também está precisando de ajuda como a gente falou como aprendi com a Renatinha esses dias e é bem isso vamos falar das competências obrigada pelas contribuições de vocês então nós temos cinco macro competências o macro e o micro que já é comum para a gente esses prefixos então nós temos as cinco macro competências e essas cinco macro competências ainda se dividem em outras 17 competências socioemocionais as cinco macro competências são autogestão engajamento com os outros amabilidade resistência emocional abertura ao novo dentro da autogestão nós temos a determinação a organização o foco a persistência e a responsabilidade tudo o que nós fazemos tudo o que o professor já já faz sempre engajamento com os outros iniciativa social assertividade entusiasmo a amabilidade nós temos a empatia o respeito a confiança dentro da resistência emocional a tolerância ao estresse a autoconfiança a tolerância à frustração a abertura ao novo curiosidade para aprender imaginação criativa interesse artístico então eu vejo aqui essas competências as macros e as micros tudo dentro do que a gente já faz tanto sala de aula como a gente acaba levando isso para a vida também não tem jeito isso aqui é uma descrição do que nós já fazemos e aí compreender agora nós estamos estamos faltados né pela literatura compreender e fazer isso aqui acaba tornando nossa vida um pouquinho melhor também e quem sabe nos libertar dos remédios como disse o Neto eu vou passar para frente o próximo slide e depois eu vou pular alguns porque eu quero mostrar para vocês uma homenagem que nós que nós alguns alunos fizeram para vocês tá bom estamos preparados para lidar com nossas emoções muitas vezes não estamos preparados para lidar com nossas emoções nesse contexto o desenvolvimento das competências socioemocionais pode contribuir com os melhores resultados em todos os aspectos e vai muito além de adquirir conhecimentos trata-se de uma integração entre o saber e o ser então a ideia de falar dessas competências socioemocionais e eu gostei muito das contribuições de vocês era realmente saber como vocês estão e como está acontecendo todo o processo teve aqui os relatos no chat os relatos que deixa a gente triste que faz a gente sangrar demais e chorar para cachorro e e a resistência é que vale a pena e aí gente tem uma interação aqui vocês fizeram é eu gostaria que os que não falar que não falaram falassem agora como foi o semestre de vocês o que aconteceu pode falar o que for o que é bom o que é ruim só não joguem as coisas para mim que eu não posso resolver muitas coisas que vocês sabem né alguém quer falar como foi o semestre como a olha só tá me chamando Josefa bonitinha falou que foi difícil a perseguição né o mal tratamento diante de alguns pais em relação a ela alguém mais quer falar sobre isso o neto falou bastante e acho que representou também eu gostei muito obrigado se ninguém quer então eu vou passar direto para a homenagem que os nossos estudantes fizeram para vocês porque eu penso que assim como aluno como as crianças na escola se não forem as crianças e nós o processo da educação não existe a escola não existe então é como o Emicida falou maloqueiro não vou falar que o professor é maloqueiro mas vou falar assim professora professor enxugue suas lágrimas e levante a cabeça porque todo o processo toda a sociedade depende de vocês e a gente está aqui hoje para agradecer e exaltar o trabalho porque sem esse trabalho as coisas estariam muito pior do que hoje estão tem a questão as questões que são levantadas e por isso que eu que eu enfatizo e insisto não deixe que as mazelas falem por nós a dificuldade de toda a nossa educação não deixe que isso tome conta do nosso trabalho e que a gente desista da luta então parabéns pelo trabalho de vocês pelas conquistas e sem vocês nada disso seria possível Reginaldo levantou a mão quer falar? Sim estão ouvindo bem o meu áudio? Estamos ouvindo Ok eu chamei para ler o que a Marília Fernanda colocou no chat o que a Ivonete também colocou a Marília disse que eu enfrentei um desafio grande perdi meu pai minha avó sou nova na rede tive que aprender tudo de um dia para o outro mas seguimos e a Ivonete diz foi muito difícil a falta de interesse dos estudantes nos deixa triste então essa realidade mesmo de luto de perda impactou muito a todos nós não é Marília? e a gente tem que ter o nosso lado socioemocional muito bem trabalhado para suportar tudo isso e não só suportar mas poder superar e dar o nosso melhor é uma situação muito difícil e a relação do interesse da falta de interesse dos alunos aí em toda a rede todos nós estamos passando por isso é preciso uma maturidade muito grande para se estudar de forma remota até nós mesmos adultos nós temos dificuldade ao fazer um curso remoto e com as crianças não é diferente né mas a gente espera que agora na volta a gente consiga ir superando aos poucos tudo isso que se Deus quiser já ficou para trás Obrigada Marília meus sentimentos eu sinto muito também há poucos dias dia 26 de junho eu perdi o meu amigo João quem é do Leda há alguns anos trabalhou com o João professor de física morreu pela pela covid então vivemos tempos difíceis mesmo é uma questão de resistência e vamos seguindo como você falou obrigada por sua contribuição por seu desabafo por falar do seu semestre e força força parceira obrigada Ivonete força para você também a Verônica agora falou obrigado Verônica mesmo nas dificuldades seguimos em frente por amor a nossos alunos e colegas que merecem todo o nosso apoio e consideração um beijo subiu cadê a Verônica um beijo a todos o João Paulo Gasda o nome de rico né João estamos passando por um momento tão difícil e ainda tantas cobranças vindas de novas supervisoras opa o que parece que apenas que precisamos fazer o papel esquece se o aluno aprendeu ou não o importante é preencher o papel as dificuldades do dia a dia que vamos passando foi você também João Alessandra Araújo minha irmã empatia e perseverança sempre Amarilha por outro lado a escola me ajudou a me sentir produtiva e sou grata por isso o desafio é grande mas é gratificante ajudar o aluno a se desenvolver isso Amarilha o aluno acaba sendo um um degrau para dar força para a gente Armando obrigada Armando sugiro a leitura da matéria Carta Capital sobre o ensino médio vou ler obrigada aqui acho que é Isaac que só aparece o e-mail Isaac SM os desafios são grandes um trabalho de formiguinha mais gratificante sim eu gosto muito e eu sei que o nosso trabalho é difícil mas é como vocês falaram é gratificante nós temos uma homenagem feita de alguns alunos para vocês porque sabemos que o semestre as atividades são muitas são muitas demandas e a gente precisa além de tudo se cuidar e tornar isso gratificante olá meu nome é Júlia sou aluna do 9º ano do João Ortiz Rodrigues tenho 15 anos venham por meio desse vídeo agradecer todos os professores de Muguaçu por se dedicarem em seu trabalho a ajudar nós alunos a aprender cada dia mais agradeço pela total dedicação que os senhores têm nesse momento difícil de pandemia é muito mais difícil ter contato com os alunos por estarmos remotamente mas podemos ver que os senhores fazem o possível para ajudar nós nas atividades esperamos que ano que vem podemos estar todos juntos novamente somos muito gratos por ter tido toda a sua ajuda obrigado professores por não desistir de nós e acreditar no nosso futuro beijos amo todos olá sou a aluna Mirella do 6º ano da escola João Ortiz e hoje vim homenagem a todos os professores de Muguaçu professor ele é guia às vezes conselheiros e amigo é quem incentiva a pensar antes de falar é quem precisa da paciência para se manter num país que todos os valores de se saber é o melhor amigo da educação e é um dos pilares de uma boa sociedade é quem canta até funk para a gente entender a matéria é quem sabe que não sabe tudo e aquilo que tem como engenheiro o médico o advogado o músico e o escritor e não é à toa que professor é sinônimo de mestre a todos os professores o meu grande obrigado um dia eu li um poema e me fez lembrar de cada um dos meus professores pensando nisso convidei umas amigas para apresentar uma homenagem grande e linda para os meus educadores a força do professor um guerreiro sem espada sem faca foi seu facão armado só de amor segura um diz na mão o livro é seu escudo que lê protege de tudo que possa lê causador por isso eu tenho dito tenho fé e acredito na força do professor porém não sinta vergonha não se sinta derrotado se nosso país vai mal você não é culpado nas potências mundiais são sempre heróis nacionais e por aqui sem valor mesmo triste e muito aflito tenho fé e acredito na força do professor um arquiteto de sonho engenheiro do futuro um motorista de vida dirigindo no escuro um plantador de esperança plantando em cada criança um adulto sonhador e esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor Braulio Bessa Obrigado professores Raiane meu nome é Raissa hoje a gente vê homenagem aos professores do município de São Lourenço da Serra com o rap os profissionais da educação repassando ensinamentos com toda a dedicação visando o melhor para seus alunos para que todos eles possam ter um futuro eu mando a rima a rima no improviso eu quero que todos os professores tenham salário digno a homenagem aqui é para aqueles que ensinam com todo amor e coração e mesmo sendo desvalorizados e estando cansados continuam na missão eu mando um recado essa é a mais linda profissão nunca deixarão a gente na mão sempre vão ser inspiração o nosso abraço aos professores guerreiros da educação Oi, eu sou a Eloisa Rocha Soares da Escola Peioredo Rodrigues da Cruz do sexto anual e estou aqui para declamar um poema sobre a falta dos professores durante a pandemia ficamos longe dos professores sentimos muita falta deles por seus ensinamentos e valores cada um tem um jeito uma luz e todos são muito importantes na Escola Peioredo Rodrigues da Cruz nossos mestres são representantes já foi inventada a vacina nossos professores estão voltando graças a Deus viva a medicina desse vírus estamos nos livrando aprendemos muito no ensino remoto tecnologias aulas online rotina constante entre tudo isso um aprendizado importante amar e valorizar meu professor mesmo distante minha escola é maravilhosa é ideal por ela tem orgulho e amor logo logo tudo voltará ao normal sem tristeza e sem dor estamos felizes com o retorno presencial mas ainda rola inseguranças seria mesmo muito legal se já tivessem vacinado as crianças desejo a todos um retorno de luz agradecemos vossa volta seja feita a vontade de Jesus viva a Escola Peioredo Rodrigues da Cruz a palavra que expressa a admiração respeito e carinho por meus professores é agradecimento agradecer pela paciência pela partilha de conhecimento pelos ensinamentos para a vida o professor não somente ensina matérias o professor disciplina alunos aconselha gerencia atividades planeja o futuro e principalmente é formador de opinião o professor nos faz pensar refletir e colocar as ideias no lugar seria de nós sim os professores que aliados aos pais nos formam personalidades do bem professores não são esquecidos são lembrados com carinho e ternura o saudosismo sempre é válido em se tratando de professores quem não se lembra dos professores que marcaram sua vida daquela aula cuja matéria era muito interessante daquela bronca não bem recebida pela imaturidade quem não se lembra dos jeitos particulares e únicos de cada um lecionar quem não se lembra da rigidez cobrada para o cumprimento do respeito mútuo aos mestres agradeço pela luta diária pela motivação não monetária para exercer com o profissionalismo da melhor forma os professores nos apresentaram matérias que muito usaremos na vida e outras lições que não estavam incluídas nos livros sou grata e honrada pelos professores que tive e tenho pelos ensinamentos que colhi e pela certeza da contribuição árdua desses profissionais para mudanças significativas Olá meu nome é Alexandre Ferrari do primeiro E-TEC da escola Corito Rodríguez da Cruz e eu irei recitar um poema agora Professor Professor pode ser velho ou estar na mocidade Magistério ou faculdade pouco importa a formação o que manda a emoção de ensinar a mocidade Professor ou professora de adulto ou de criança de colégio ou faculdade de voz grossa fala mança não importa a portugista o que importa é o que diz seu saber é sua herança pode vir à internet com sua aula virtual e dizer que o professor está chegando ao final porém nada se compara ao contato pessoal Poucos anos de carreira ou a vinte na lição Professor de pré-primária ou de pós-graduação quem nasceu para ensinar Deus torceu para lhe formar com sua iluminação dia do mestre educador pintar as aulas pela frente uma vida com amor esses mestres demonstram seu valor nunca esquece quando estuda ou quando lê recordando o conceito de aprender parabéns a esses mestres que alcancem o respeito que merecem parabéns para os mestres do saber os professores sempre se esforçaram muito para ajudar os alunos e nessa pandemia eles estão se esforçando ainda mais e tudo isso porque eles querem um futuro melhor para os seus alunos e isso é muito lindo porque tipo eles se dedicaram eles estão dedicando todo esse tempo só para os alunos terem um futuro melhor e os professores se esforçam muito muito para a gente ter um futuro melhor eles se esforçam para nos ajudar eles se esforçam para nos ensinar para nos dar conhecimento e é isso professoras professores tudo bem com vocês? espero que sim enfim eu vim aqui passar para avisar que vocês são muito importantes para mim para o meu ensino gosto muito de vocês vocês são super legais super gente boa vocês ajudam a gente demais tanto presencialmente tanto online que sempre estão ali para explicar certinho as matérias e tals gosto muito de vocês amo vocês e é isso professor Leandro te amo ser professor é ajudar a escrever a história do futuro obrigado a todos os professores ser professor é fazer o futuro acontecer porque eles ensinam crianças e adolescentes a viver a vida e quando eles crescerem eles vão virar uma pessoa do bem muito obrigado a todos os professores eu creio que ser professor já não é uma tarefa muito fácil não é mesmo? e ainda mais nesses tempos de agora como a Duda já disse que nós precisamos se adaptar ao mundo real ao mundo novo no meu caso e vocês estiveram aqui para nos motivar nos incentivar deram todo o apoio nos incentivaram a continuar os estudos e hoje nós estamos agradecendo a todos vocês mesmos da Escola Estadual Bairro da Palmeirinha por tudo e é isso beijo olá eu sou Evelyn do nono ano B da Escola Período Integral Oredo Rodrigues da Cruz aulas remotas eu não tenho nada que reclamar de nenhum dos meus professores do nono ano B todos foram atenciosos dedicados e esforçados em nos fazer aprender sinto por cada aluno que não soube aproveitar não foram participativos ficaram curtindo férias em períodos de estudo e depois os pais vem julgar sendo que tudo que faltou foi a família cobrar fico triste quando o aluno da sala critica o professor mas isso não se tem que ignorar reconheço que aprender nunca foi tão difícil e muitos estão desistindo mas o que devemos é manter o foco e ir fazendo as coisas com muita atenção e assim evoluindo ansiedade e depressão muitos jovens estão devemos além de nos preocupar em manter as coisas em dia ver nossa saúde mental e fazer algo em questão o tempo está passando depressa e temos medo de não aproveitar e por isso devemos separar algum tempo para sentarmos e relaxar muitos cobram os professores sem motivo algum pois afinal são humanos e estão fazendo seu trabalho eles sentem e estão tendo dificuldades e por isso não podemos reclamar deles de jeito nenhum então vamos continuando ainda tem uma parte o professor João voltou que ele foi liberado do conselho que a gente queria falar com vocês que é o Valon em relação o João vocês já conhecem o nosso amigo João Batista super professor 20 anos dando aula de matemática 8 anos como coordenador mestre em matemática fora as outras graduações que ele tem então ele veio para mostrar a relação de Valon com essas com as competências socioemocionais que a gente estava falando João você está aí bom dia a todos vocês me veem estou ouvindo estou te ouvindo não te vejo então você me ouve ao menos né estamos vendo ótimo bom dia a todos eu não estive presente na oportunidade anterior no começo da reunião do conselho de classe série mas agradeço a oportunidade de a gente contribuir um pouco com a nossa experiência em dedicações teóricas né e assim nós temos comum que as sócios e macros são possibilidades muito distintas de nós as macro sócios emocionais ou emocionais só por macros são muito distintas da gente muito longe da gente por quê por uma razão muito simples as marcas são competentes porque a gente na graduação passa por Valon Bigotsky Paulo Freire Maurício Gutenberg Lebreu Montessori e ns outros mas a gente aplica essas teorias nós sabemos que estamos aplicando essas teorias ora essas cinco matros competências que estão aí e as 17 competências sociopuncionais elas provém disso daí e o Valon permite que a gente as entenda com muita facilidade o personalismo de Valon pode mudar por favor então o Valon ele coloca numa dinâmica assim tudo tudo que acontece ele está interligado porém ele não é homogêneo ou seja não é igual são diferentes nós professores temos a nossa didática o nosso ritmo nossa forma de ser a nossa forma de avaliação e ao mesmo tempo o componente orgânico da criança é do mesmo jeito uma criança de três anos uma criança de cinco anos uma criança de nove anos ele também é um todo mas é heterogêneo nas fases então nas fases nas transformações ele é diferente evidente uma criança de três anos tem um pensamento uma de cinco outra uma de quinze outra é importante frisar que do zero aos dois anos a criança está formando a plasticidade cerebral é o momento que ele mais aprende ele forma a personalidade dele entre dois a sete anos é a parte a qual ele vai pegar a parte concretada é a parte da aprendizagem da leitura da escrita essas coisas é nessa parte o professor faz uma lapidação nós preenchemos então um aluno que tem aprendizagem ele futuramente será um excelente aluno com muito na sua comunidade a partir dos doze anos a aprendizagem operacional formal que é quando o aluno consegue a entender a nossa matemática de ciência e de hoje pode então nós vamos ser rápido com isso o valor propôs um desenvolvimento total onde o principal objetivo do professor é a instrução então a aprendizagem é o foco do aluno pode mudar por favor motor afetivo cognitivo são formas de associados ou seja é isso que forma a pessoa o físico o afetivo o cognitivo o motor evidente nós sabemos é o corpo é o ser humano o físico da pessoa em pleno desenvolvimento o afetivo é aquela parte assim é tem professor que quando vai explicar alguma coisa para um aluno fala assim meu querido meu querido você não entendeu vem aqui que eu vou te explicar outro vai lá abraça o aluno meu filhinho tal pessoal isso não é afetividade isso não é ser afetivo isso é ser afetuoso o que é ser afetivo é aquele professor que vai lá na frente e explica de forma qual o aluno entenda ao entender eu estou sendo afetado por exemplo quando a meridiana disse aí que não estavam me ouvindo eu fui afetado então afetar é você tocar em alguém não é você ser carinhoso ou não a forma que você dar aula a sua didática ela pode ser afetuosa ou não agora afetiva ela tem obrigação de ser porque a nossa didática tem que atingir o aluno e quando eu atinjo o aluno aí sim eu estou sendo afetivo eu estou atingindo aquilo que eu me propus que é a instrução e o cognitivo então horas o cognitivo nós não dominamos a pessoa tem pessoas com intelecto um pouco mais elevado e o outro com intelecto um pouco menos elevado porém nós lidamos cognitivo direto toda vez que eu faço uma pergunta a um aluno que eu ouço independente da resposta eu estou propiciando a ele a oportunidade de cognição a cognição está ligada a inteligente o ser conoscente ou seja o ser inteligente e essas condições elas são independente das situações sociais um aluno rico aprende um aluno pobre aprende não estamos comparando aqui a condição da escola ou da classe social nós estamos dizendo que independentemente do aluno ser mais pobre mais rico ter mais menos funções a condição de aprender ele está existiu por muitos anos o mito de que a estrutura familiar baseava-se e não teria isso não teria aquilo outro mas Magda Soares tem um livro que refuta tudo isso pode mudar por favor Viridiana então nós vamos avaliar com determinada velocidade as situações do valor em sala de aula para ver se a gente aplica essa teoria ou não fala tanto de valor será que a gente aplica isso mesmo ou será que a gente quer só mais uma balela passa por favor então a a educação para falon ela traz a a meritocracia com a individualidade quando eu sou uma pessoa individual eu sou um aluno eu aprendo quando eu sou um professor eu explico essa situação aí ela independe do grau de escolaridade eu trabalho com pequenininhos educação infantil trabalho com ensino fundamental e médio e trabalhei por muito tempo com ensino superior de qualquer forma a principal referência do aluno é sempre o professor independente disso por quê? porque o professor no seu tocar no seu conversar na sua exposição ele vai sim afetar ao aluno pode mudar Veridiana e a questão é de que moral será que ele existe? será que ela é notada por nós no nosso dia a dia na referência do educador em si? passa pra gente ver Veridiana então eu garanto pra vocês que todos os professores que eu conheço até hoje jamais deixaram de responder um aluno quando ele faz um questionamento então quando o aluno incentiva o aluno quando o professor incentiva o aluno a a buscar respostas para qualquer coisa é liberdade essa liberdade ela é dita por Valon por autonomia ou pela construção do eu então um ponto pra nós nós professores executamos teoria de Valon ao permitir que o nosso aluno tenha iniciativas passa por favor por exemplo estamos dando aula de matemática de química de física biologia geografia ciências qualquer uma nós permitimos o pensamento crítico do aluno por quê? porque nós incentivamos ele a pesquisar então quando eu incentivo a pesquisa quando eu levo esse menino para um laboratório quando eu incentivo ele a fazer uma pesquisa prática eu estou dando para ele a autonomia eu estou dando para ele a permissão do pensamento crítico porque ele só vai realizar esta experiência se ele tiver criticidade para isso e todos os nossos alunos tem ou individual ou em grupo eles amam participar desse tipo de laboratório pode passar Veli Diana e a curiosidade de juvenil então exposta para o Valon nós fazemos demais nós fazemos isso sempre porque toda vez que nós permitimos que um aluno dê uma resposta com suas próprias palavras de um problema que nós fizemos quando eu formulo uma questão e permito ao aluno responder com as palavras dele eu estou fazendo exatamente isso daí eu estou propiciando a curiosidade juvenil ou seja terceiro ponto que eu estou praticando no meu dia a dia da teoria Valonian pode passar Veli Diana e o professor quando o aluno chega e fala professor eu não entendi nada eu não sei fazer é assim que faz professor professor acertei toda vez que o aluno fala isso a gente responde com o maior carinho quando nós respondemos nós estamos novamente lidando com a teoria Valonian respondendo ao aluno a gente está permitindo as contribuições dos alunos o próprio entendimento do aluno o próprio pensamento dele e isto é a execução do vínculo afetivo com o aluno se eu não tivesse tocado no aluno se eu não tivesse tocado nele permitido que ele me perguntasse ele não faria essas perguntas então Valon chamava isso de vínculo afetivo não era vínculo afetuoso era o aluno perguntar fazer acertar errar fazer parte do todo pode passar Viridiana então as vivências da nossa sala de aula elas automaticamente levam todos nossos professores a executarmos sim as teorias Valonianas no dia a dia então se a partir de hoje alguma pessoa perguntar para você você pratica as teorias que você aprendeu na faculdade pode responder com toda firmeza porque essas teorias Valonianas elas simplesmente complementam as de Piaget e as de Vigotsky então na verdade o Valon que ele fez ele fez uma um bojo ele juntou as sócios competências e formou essa teoria voltada para a educação então quando nós trabalhamos todas essas dinâmicas a quais eu disse nós estamos sim trabalhando a teoria o que acontece é que lá na faculdade enquanto estamos estudando não nos é transmitido isso então nós não sabemos muitas vezes evidente que tem muitas pessoas que sim sabem mas no geral infelizmente muitas vezes executamos a teoria somos ó práticos demais na teoria e não sabemos que já executamos se alguém perguntar para a gente a gente até distribuia esse negócio de Valor esse negócio de Piaget isso é para lá não não é para lá é com todos nós nós executamos na nossa didática diária pode passar Viridiana acabou os slides João acabou então era isso que eu queria deixar para vocês foi um pouco ocorrido porque eu estive em outra reunião e ainda roubei quatro minutos de vocês muito obrigado pela fala e e uma outra oportunidade a gente pode voltar a conversar a respeito se alguém tiver alguma pergunta eu estou pronto a responder e agradeço ao convite do núcleo por poder expor essa parte teórica que nem sempre é vista por nós ou é vista sempre por nós mas nunca divulgada e nem nunca enfatizado que nós a aplicamos e nós somos ex-mediadores nisto obrigado passo a palavra a Viridiana João sou eu quem agradecem nós do núcleo agradecemos muito você e nós o João e eu decidimos falar de Valon porque essa questão da afetividade né amabilidade entra nas competências socioemocionais e assim como o João falou estamos sempre trabalhando essas coisas mas não evidenciamos então o que a gente vive também está pautado na literatura o Davi levantou a mão pode falar Davi obrigado quero agradecer a palestra do professor João acho que é muito significativo e eu só queria complementar que além de Piaget e Valon eu acredito que Paulo Freire ele vem também para poder elucidar essas relações do cotidiano mas mais ainda além de juntar todos esses elementos ele coloca a criticidade e o quanto que nós temos que ficar atentos ao meio que nos rodeia e como ele nos forma até para pensar no que nós estamos vivenciando hoje por conta da vacina por conta do que vocês já discutiram em relação às incertezas do futuro e também culpabilizar culpabilizar por exemplo o governo que não comprou as vacinas na hora certa e pensou mais em corrupção isso tem que ficar claro para a sociedade também muitos amigos inclusive o professor João morreu por conta disso obrigado eu só queria acrescentar Paulo Freire nisso tudo obrigada Davi além do Paulo Freire eu também até quando eu separei a música ontem quando a gente pensou nas competências socioemocionais eu também pensei em outro autor além do Paulo Freire que fala da pedagogia da libertação nós temos o Pierre Bourdie que fala isso que você falou Davi e é mais ou menos na mesma pegada e que eu gosto muito e que um dia espero que a gente tenha uma oportunidade de falar de Paulo Freire e falar de Bourdie obrigada Davi com a sua voz de locutor obrigada João pela sua formação riquíssima obrigada a vocês pela participação pela colaboração nos ATPCs e parabéns pelo trabalho e a dedicação de todos agradecemos em nome do núcleo pedagógico da nossa diretoria agradecemos a parceria a dedicação e o empenho de todos sabemos que não é fácil mas a gente não pode deixar a peteca cair como vou de novo insistir na mesma frase que não deixemos as mazelas falarem por nós isso é muito pouco e aí para terminar e fechar e eu liberar vocês que eu já estou atrasada um pouco eu sei que tem gente que vai reclamar se não puder voar corra se não puder correr ande se não puder andar engatilho mas o que quer que você faça continue seguindo em frente de qualquer jeito Martin Luther King uma das vozes de luta que está sempre aí quando a gente fala de Bourdieu também não tem como falar de Martin Luther King obrigada pela participação de vocês obrigada por estarem aqui daqui uns dias estarão de férias boas férias descansem e se precisarem de mim podem entrar em contato tá bom eu vou mandar o PPT já está no início do chat quem tem Teams vai no arquivos de reunião eu coloquei e daqui a pouco eu vou mandar para todos os coordenadores tá bom um abraço a todos eu vou mandar eu vou mandar